Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui fazendo um estilo novo de vídeo Dessa vez eu não vou colocar minha webcam Vamos ficar só na voz, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo então de Final Fantasy A gente tá continuando a nossa progressão aqui Dessa vez vamos fazer mais uma dungeon, tá? A gente já passou do level 50 O negócio tá começando a ficar bom, tá dropando os equipamentos da hora E eu quero trazer tudo isso pra vocês Aqui no nosso canal, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o like E continuar assistindo pra vocês pirarem nesse MMO, velho, que é muito foda Tamo junto, guys Qual que é essa? Não fiz Ai, ai, ai É a dimensão hard, rapaz Puta, da hora, hein? Jornou uma boa Ah, mas não fizemos Então, vai pelo menos dar pra... Não fizemos Vamos dar um hello pra vocês moleque Hello, garotos Tem que fazer uma macrozinha já Barra, pare, hello, tá ligado? Hello, all É Hello, everybody Thanks, everybody Sopa Foxy Moo Ah, eu ainda não tenho leilines, velho Que tristeza Ah, você botou... Ué, você não tá na PTV? Ah, tá Aqui Where is my leilines? Todas as DG que eu faço, nenhuma eu posso usar leilines, velho Tristeza Tem hora, já veio em mim o menino Tá puto Eu nem tava preparado, o cara tá puxando ali já, entendeu? Tava fazendo muita coisa E o cara já puxou, velho Tá moscando hoje, hein? Tá moscando Matar essa mulher primeiro Vamos mandar um flare na cara dela Nossa, é outra coisa fazer essas DG com nível, né, velho? Meu Deus Tem skill, né, Bolsa? Nossa, cara, que delícia Olha isso, os bichos derretem Pega a chave tímida Mais uma vez Eu acho que a skill que proca o meu raio aqui não tá funcionando Não, não tá Ia ser pedir demais Ia ser pedir Too much Ó a porta, será que é agora, hein? Ó, a galera tá vindo por aqui Então provavelmente deve ser aqui Temos algum mentor na PT? Não temos Nossa senhora O Black Mage tá ficando cada vez mais gostosinho, mano Você vai liberando as paradas Nossa, eu não fiz a skill que libera A quest que libera mais uma skill, velho Quase é Deixa eu dar um bizu aqui 56? É 56 vai liberar o... Leiline Nossa Ah, é Enochian Increase magic damage by 5% Eu não fiz 5% Cara 5% É coisa linda Vamos dar um flare nesse povo aí Só pra Tem uma outra skill em área do Black Mage Que ela dá muito mais dano que o flare Eu não sei se ela é instantânea Mas ela casta muito mais rápido Ah, não dá nem pra castar Só a explosãozinha mesmo Você mudou o set seu de novo ou não? Tá normal Mesma coisa Ah, mesmo set Eu só dei um cast No amor Na... Uh Quer dizer, não deu tempo, né De... Pode crer Cara, eu imaginei Eu andando na frente Eu sabia Que esses bichos iam É Tem os O outro tá... O... O Xinka tá puxando muito O bicho, cara Tem lá Eu tenho que ir lá Buscar Usa os taunt Usa os shield of taup Ah, oi Não, eu pego rapidinho, entendeu Mas era só ele não Reduzia o emit aqui Pra quem não sabe O emit é o agro Do Final Fantasy Emiti Emissão, né Emissão de Gás carbônico Emissi 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 Nego agro Tentar jogar igual você joga, mano Pra dar mais... Pra dar mais emoção Deixa eu... Deixa eu mecer uma parada na HUD aqui A hora que matar esse bicho Vou jogar com o personagem colado aqui Não dá pra ver mecânica Não dá pra ver nada Mas pelo menos você veio mandando as skill É bonito Não, mas na DG Eu tava com a câmera afastada Personagem totalmente coladão Olhando pra cima, né? Aí, eu vou mexer na HUD aqui rapidão Não, vem aí pros caras esperanças Não, não, né? Tranquilo, já foi Aqui é Papum, rapaz Olha o LUTH Isso foi um boss? Não Touch the ball Aí, dá vontade, né? Aí, eu vou agradecer aqui Obrigado Eu não sabia Eita Fudeu Puxa o bicho Puxa o bicho pra cá Senão eu vou ficar tomando dano aí Isso aí dá dano? Dá dano pra caralho, né? Deve dar, não sei Ai, meu Deus do céu Eu vou tomar porrada Tem uns bicho aqui pra trás Nossa, os bicho estão saindo tudo da porta, meu amigo Uh Já tomei uma foistada na bunda Run, bitches Agora ele deu o provoke F3 Toma um flare aí de graça Vou puxar um shield Nossa, fiz cagada Fiz cagada na rotação Pera aí, não puxa mais, não Já que tem Tem mais ninguém Não, mas você tá andando com os bichos Tem mais bicho pra trás Virou um em mim Nossa Deixa eu botar Tem um em mim Eu tô na frente sua Você? Ai, eu tô passando aí Vai dando ataque em área aí que você puxa ele Meu Deus Gabriel, ele tá andando atrás de mim Aí, boa Salve É, ó É, só fico do que dá É É H президент É É É É O que que que? Aí, morreu um, morreu um! Seguuuuura aqui é noooos! Dá dano ai, dá dano ai vc Eu passei Dana comigo mesmo rapaz, só não tem nenhum batendo em nós que... Sucesso DG no hard, o negócio já começa a ficar maravilhoso Ih, acabou, tô achando que tô castando skill e to... Ah, o healer trouxe o outro DPS back Backstreet Boys Aí contornamos a situação Tancou muito agora Gostei O healer salvou O healer curou também pra caralho Eu estava lá Tancou a porta A porta Tancou a porta Essa sala Para o olho Tancou a porta Tancou a porta Tancou o healer 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 Só que aí acaba a mana Eu tenho que usar uma skill Pra restaurar Se não tem a skill Pra restaurar É foda Usar essa skill do flare Até o momento Ó a montaria Nossa ali Voidon Agora eu acho O que? Ele ser o boss? Nossa Ele deve ser o último boss Pode ser Ou pode ser que ele seja só um ajudante Caralho Não sabemos o que Teremos que ir a ser nessa Fighter Nunca fiz na vida Eu sei Tancar Tem que bater bastante E não morrer O basic Mas Fala Nós estamos hoje No Sherlock Holmes É Que isso jovem Ah é Aquelas skillzinhas do corredor Que o bicho fica dando Vou puxar um escudo Nem aqui Que eu não sei O que pode acontecer Watch out for those blades Ninguém tomou a blades Ah Tem uma blade circulando Aí ó Então Fala pra ir Que nós já fizemos Aquele lá do palhaço Ah é O DG do palhaço É bem parecido É Faz sentido E ad 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 Tiri Tô com lentidão Véi Meu Deus do céu As blades Ah Aqui a mecânica é só É É É Tranquiles Watch out for those blades Ai meu Deus Ai meu Deus Não erro Epa Pra onde? Ah você pode ficar parado na blade Véi Não dá nem dano Você Pega o loot Vê o loot da hora Pra nós Não vem nada Eu vou dar grid Eu vou dar grid em tudo também Aí ganhou um bagulho preto Aqui que é Uh Ganhou os dois Chama Touch Touch the ball Touch the ball É Touch the ball Tem que fazer a macro também Touch the ball Eu parei pra dar uma coçadinha Cara já Ih é noob Não sabe que tem que Tem que clicar na bola É mas você é noob mesmo Gabriel Não pode falar nada não Ah rapaz Tá tirando Tá tirando Tá tirando Esse jogo aqui todos nós somos Como é que a gente sabe Dar um daninho A gente sabe Somos todos noobs agora Somos todos Kotokus agora Down for another set of Big pulls Down? Are you ready? Ai meu deus Oh my god Oh my Fucking Doubtless Of god Born ready Born ready? Ah não véi Vai wipar Não Aí puxa Vai puxando E vai puxando Aqui não sai as blades Sai Que que o DPS correndo lá na frente Véi Ah isso Isso que é lixo Mano Isso que é lixo Bate em área aí É não diante eu correr né Porque aí eu Quem tem que puxar Sou eu É ué Aí rama Passamos do lugar É aqui ó Na frente do Da porta Posso começar a bater já? Não dá bala Só ficar bonito Vai Ai É foda que a flare Ela come meu Ai meu deus Saiu Tá porra Lagardinha Vou mandar mais uma flare Vou mandar um ataquezinho Vou mandar um flash Porque eu não sei Não Tá tudo agrado em mim Por enquanto Não tá tranquilo Você mantendo Nossa senhora Sua vida Dá um hello ground Tô sem hello ground Tô sem hello Tô sem hello kit Gente Ai meu deus do céu Vou dar mais um flare Dá uns buffs aqui em mim Se não É Deixa eu Deixa eu te colocar Uma defesinha Deixa eu dar uma maninha Pro healer Vai healer Black mage Também é suporte Meu amigo Outros buffs que eu tinha em defesas Que eu usei Mas foi top Esse pull Puta que la merda Foi puta que la merda Meu irmão de bom We did it We did it Pega um balzão Pega um balzão There is no Ó Anelzinho Passei E um colar Também Que eu passei É tipo Recompensa pelo Pelo pull Que cara falou Que você falou No doubt Falou Tipo Ai carai Esqueci Mano tem um botão Que a gente clica Que o O O negócio Exciting Exciting Esse foi o maior pull Que a gente já fez Até hoje Nessa Que pacotecine Viado Não Tem que assistir Bonitinho Ó Agora a gente vai matar O cara que tá com a mesma espada Que você Espero Espero o tanque fazer As tanquices Carai Como assim Eu sei onde você comprou Essa espada Espada de viadão Você tava lá No Na Goldsauce Tem que cuidar Dos ardes rápido Ele falou The more life they have Quanto mais vida Os ardes tiver Mais acontece alguma coisa Mais ela bate Mais ela bate Aí é foda Eu bati no bicho E não agrou Carai Deu 2k Critei 2k Aí o anjo Não morre É isso mesmo Morreu Uh Chuvinho de pena Eles querem morrer Então não se preocupe O cara é O cara é profino O cara é Cantador Mas é bom gente Assim mano Pô da hora Vou dar o comment Pra ele Comentarista da Globo Oficial Não O cara tá manjando E a de atrás A de atrás Isso Marcou Nossa Quem marcou Foi God Eu acho que quanto mais o Ad viver Mais ela dá dano naquela Tá ligado Aquela peninha que caiu do céu Lá Sim Aí ó Depois a gente agradece ele Fala aí Obrigado mano Pelas mechanics Ih rapaz Não esponou não One left Vai ter mais uma É surgiu O cara do lado Ó o crítico Ó o crítico Procou nada Meu amigo Eu acho que tomei esse dano E obtém 15 Agora você pega a espada dela Fala Eu agora eu tenho duas Nice Pensou Nice Nice Nem sei o que eu falo pra ele O cara é tão profissional O que fala Eu não sei quem que eu vou dar comenda Só sobrou um Acabou a DG já Que Acabou rapaz Quantos boss a gente matou então Três É pequeno Só tinha três Coisinha né Galera valeu Todo mundo que assistiu esse vídeo Tamo junto Logo logo mais vídeos de Final Fantasy Essa foi uma DG que a gente não tinha feito ainda Que eu nem sei Shadows Como é que chama essa DG aqui mano É Hakune Não sei o que É mansão Hakune e mansão Hakune e matata Tamo junto Hard Hard